Oi, nós estamos aqui indo para Vicente Dutra, Rio Grande do Sul, e nós vamos mostrar um pouco, um pouquinho do caminho para vocês. Essa é minha mãe, no volante, dirigindo o palho, está com uma quinta engatada nessas estradas, até que agora melhorou. Cheio de curvas, é, cheio de curvas, mas daqui a pouco tem mais curvas e... Ah, 80 km por hora. É, ela está, ó, 80 km por hora no painel, montado, é, quase. Sou uma motorista muito consciente, dirijo de acordo com as placas, com as regras de trânsito, Jesus. Olha lá, quase, olha lá, que doido. Ah, ela me deu um acidente numa motocicleta que ia bater no meu palho. E ia destruir todinho. Como eu segurei, a motocicleta passou. Ui, suspe, ui, suspe. Daqui a pouco, nós temos, nós vamos passar por dentro de Caiçara, e daí nós vamos pegar umas estradas de chão muito violenta. É, mas o perigoso está lá atrás, os buracos, as coisas. E nós temos ouvido uma musiquinha. Musiquinha do São Marino. E vamos que vamos. Terminar o vídeo. Cortar o vídeo. Vamos chegar até Caiçara, vamos. Até Caiçara. Está ao menos nublado. Não sei se não vamos voltar com chuva. Está até por nublado, não sei se vamos voltar com chuva. Porque ontem, ontem, tinha sol quente. Eu fui até de óculos na escola. E daí, ontem, já deu uma chuva fria. E já agora está meio nublado. Olha o tempo. Não sei se vamos voltar com chuva. Tomara que não. Mas, está com Deus. Agora são nove horas e cinquenta e dois minutos. Tempo quase perto de Caiçara. Uma retona de cem quilômetros por hora. Ó, cem quilômetros por hora no painel. Só pato para o homem ver. Uma vaca no caminho. Vacas no caminho. Lá, que é uma eternidade que outra. A gente encontra um carro no caminho. Olha o motorista estou. Olha lá na frente. Um carro já estragado. Andou bastante. Um pouco é que eles, que falta gasolina. E eles mentem. Fora o açúcar. Diz, se faltar gasolina no meio da estrada. Diz que tu leva a multa. Daí eles abrem o capô para dizer que estragou. A gente tem que arrastar gasolina. É. Porque você não leva uma multa e... Mas, a janela é muito fria. Tá. Só um momentinho. Nós chegamos em Caiçara. Aquilo lá, nós já subimos lá em cima. Chegamos a Caixara, Cidade Fantasma Puxa, de lá, até aqui deu 5 minutos e 20 minutos Minha mãe diminuindo, quebra a bola, quebra a bola Quanto for fazer mais marcha eu quero filmar Não é que daria pra filmar até lá em Vitu Não, depois não dá pra, olha a nossa senhora é parecida Depois não dá pra botar a foto em frente Ah tá Então vamos filmar até lá nessa estrada de chão e corta Daí só na volta, daí na volta até Caixara Próximo, quebra a bola Quebra a bola Madeireira Madeireira Trevo onde entra pra Caixara Trevo de acesso a Caixara Trevo, o trevo original de Caixara que entra A minha mãe até, vocês dizem aí, viu Glaucia e companhia Vocês dizem que a minha mãe é uma facona no volante Que facona que é nada, tá dirigindo quase melhor do que eu Não apaguei o carro ainda Mentira Ela disse que não apagou o carro Apagou sim Lá pra sair de casa Por aqui tem os quebra-molas Não só o pitado Aqui tem o quebra-molas Daí vai mostrar esse vídeo pro tio Olha o cachorrinho Olha o cachorrinho Os cachorros no meio das malas Ah, você é por cima Olha, lombadas Se sente no Tchakaiçara Último quebra-molas no caminho É, último quebra-molas Olha o Manu Eslober Olha o que? Grande Rover Obrigado, obrigada, obrigada Vamos fazer uma quarta Vamos fazer uma quinta Atenção todas as ticas Todas as ticas Falas espanhol É, nós já saímos de Caixara Vamos achar aqui Que sol tá A gente vai fazer agora Uma música preferida Vai lá Tribunal Falou Até que a bateria tá bem cheia Claro, ela enchi, né Oitenta Nessas curvas Só podemos andar Oitenta Ou a sessenta Vamos encontrar daqui a pouco Uma grudinha Uma santinha Nós vamos passar por lá Ali, ó Ali, ó Desculpa, mas não sei que lá A seifa Opa, filmei a seifa Ela só vai colher uns minutos É A minha mãe aqui Olha as curvas As curvas só podemos fazer o máximo a sessenta Minha mãe tá dizendo Não sei se dá pra ouvir Que eu tô repetindo Que só dá pra... Ó, um caminhão passando Que só dá pra passar essas curvas a sessenta A sessenta E logo mais Acho que ali E nós já pegamos estrada ruim Estrada de terra ruim Estrada de buraco É salto? É, salto, mas é cheio de buraco Um Em Cinco Quatro Três Dois Um Chegamos Então tá, pessoal Compartilha o vídeo Que você vai dar muita ajuda pra gente Obrigado por assistir E tchau